Querido povo de Deus, Jesus está numa sinagoga e ali se encontra alguém possuído pelo demônio, dentro de um ambiente sagrado. Mas aquele que estava ali precisava de uma cura, precisava desta libertação. E Jesus é aquele homem que vai realizar isso. Aquele homem demoniado reconhece a autoridade de Jesus. Se incomoda com a sua presença, mas dá a oportunidade de ser libertado disso. Quantas vezes também nós precisamos dessa libertação. Estamos tão atordoados com tantas coisas que querem roubar de nós esta paz interior, essa paz do coração de estarmos na presença de Deus. Quantas vezes estamos dentro da igreja, da nossa sinagoga, com esse coração tão atormentado. É hora de gritar por essa libertação. Jesus está aqui no meio de nós e pode trazer vida nova para todos nós. Deus abençoe você.